Música Meus amigos eu me encontro aqui na Vila Pedrita As condições que se encontra isso aqui é lamentável Ainda dizem por aí que essa localidade Já foi asfaltada, rapaz Não existe dois Pedro Álvares Cabral, né? Não existe dois, só existe um Pedro Álvares Cabral Qual dos dois que foi asfaltado? Eu tô com o morador aqui, tudo bem, amigo? Tudo bom Você autoriza a sua imagem de ser usada na LFTV, nas Brancas do Batatinha Pra falar a verdade, não dá mais a que a verdade, somente a verdade? Com certeza Essa rua que foi asfaltada há quando? Vocês mesmo estão vendo aqui, vocês estão filmando aqui Nunca foi asfaltada, eu moro aqui há 31 anos Os nossos governantes que vêm aqui só vêm pedir voto Só botar chantinho na nossa porta, prometendo tudo E muito mais coisa E na hora que chegam lá no poder, esquecem da gente E a gente já tá acostumado com isso Não só aqui, mas em toda localidade aqui Indicências aqui, que se você reparar Você vai ver dizendo que tudo isso aqui já foi assaltado E nada disso vai te ver Aqui nunca viu uma gota de asfalto? Nunca, 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 nunca Quantos anos você tem? 31 anos 31 anos que você mora aqui? 31 anos que eu moro aqui Você é da época ainda de Santo Amaro de Pitanga? Com certeza que sim, com certeza Na época de Lino de Sousa Filho? Com certeza Eu gostaria de pedir a vocês aqui Pode olhar pra lá Eu gostaria de pedir a vocês aqui no ano da eleição aqui No dia de outubro, quando eles virem aqui Vocês vão ver o que é de chantinho aqui, ó Todo mundo prometendo, todo mundo que vai fazer E logo um ano depois, vocês vão vir aqui E você vai ver Se ele não tomar vergonha na cara Vai continuar da mesma forma Então tá aí, senhores políticos ninjas Vocês que vieram aqui, depois evaporaram Desapareceram e sumiram Tome vergonha na cara Olha a vida pedrita Tá sem asfalto, ó Nós estamos aqui pra mostrar a verdade Como ela realmente é Continue em nossa programação Muito obrigado Obrigado a você Muito obrigado pela oportunidade aqui E volte sempre, volte mais vezes Ah, claro que a gente vai voltar Ah, continue em nossa programação Se nós faltar, o pau vai cantar Mostra a rua Ah, claro que a gente vai voltar E aí Tchau